Pessoal, olha só, eu tenho aqui uma fotografia que eu gosto bastante, mas ela para mim tem um problema. Pós-produção é o quê? É resolver problemas das imagens, já falei isso várias vezes. Então qual é o problema nessa minha imagem, na minha opinião? É esses pontos altos de luz aqui, nas lâmpadas, que eu não tenho como recuperar, porque a câmera não tem alcance dinâmico para recuperar a informação aqui nas lâmpadas, é uma luz muito forte. Então eu tenho esse problema de ter um estourado aqui que me chama bastante a atenção. Então o que é que eu vou fazer? Isso dentro do Photoshop, eu vou criar uma nova camada aqui, eu vou duplicar a minha camada de baixo por questão de segurança. Então eu criei uma nova camada e o que é que eu vou fazer nessa nova camada? Eu vou aqui selecionar uma cor, vou escolher aqui uma cor, ela já estava até selecionada, mas eu vou selecionar uma cor aqui bem parecida com o que já tem dentro da lâmpada, um tom bem alaranjado, vou até trazer mais escuro aqui um pouquinho. Escolhi essa cor e eu vou pintar aqui nessa nova camada, eu vou criar uma camada com cor nessas regiões que estão estouradas. Então nesse primeiro momento eu não vou me preocupar muito onde eu estou a colocar essa luz, sem muito cuidado. Então coloquei aqui nos pontos que me chamam a atenção, que eu não quero, não sei se essa aqui vai ficar bem, mas vamos tentar, qualquer coisa depois eu apago. Então vamos lá, fiz isso, só que a chave da questão aqui é o quê? Olha como eu tenho aqui a minha camada, uma camada de cor normal, só que no modo de mesclagem o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar o escurecer, olha só. Quando eu seleciono o escurecer, olha a diferença que dá. Antes eu tenho aqui a camada e quando eu seleciono o escurecer, essa camada vai ficar aplicada apenas nas altas luzes, ou seja, nos pontos que eram estourados. Uma coisa que não ficou interessante aqui foi esse brilho aqui, eu sabia que não ia ficar tão bom, então apaguei, prefiro assim. Vocês estão a ver que ficou ainda um pouco artificial? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho dessa opacidade para que fique um pouco mais natural, ou seja, está estourado igual, mas olha como já tem um tom mais quente e isso aqui já não me incomoda tanto, já parece bem mais natural, bem mais agradável de se ver. Então, praticamente essa seria a minha foto pronta.